Se vamos sobreviver, precisamos de um plano. Por que não perguntamos ao cameraman? Cameraman? Não tem cameraman! Em um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os dois irmãos. Ying Yang Yo! Ying Yang Yo! Ying Yang Yo! Ying Yang Yo! Foi ela! Yi é craque na feitiçaria, pode lançar raio de energia. Yang detona contigo! Eu quebro esmago, eu blá blá blá! Eles são alunos do mestre Yoh, um que eu tava fugindo que já era. Em um mundo de caos e de confusão, quem salta o dia são os dois irmãos. Ying Yang Yo! 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 Com poder e magia, na jogada, é fácil vencer qualquer parada. Calma, vem cá! Já vou a mamãe. Ying Yang Yo! Ying Yang Yo! Essa coisa me faz vomitar. Lua cheia. Trovoadas. E o uivo dos lobinhos pode ser ouvido na noite. Auuu! 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 É a hora perfeita. Para a maratona de filmes de monstros místicos de Marvin. Auuu! E agora, voltamos ao... Pior filme de todos. Tenha medo de mim. Auuu! Esqueça a corda. Tenha medo de mim. Auuu! Vai! Ah, qual é? Filme de terror em preto e branco da Zono. É, queremos este. Acampamento Sangrento 6? Por que vão pagar para ver Acampamento Sangrento 6? Se podem ver os filmes que o originaram. De graça! Será que é porque esse tipo de filme não... Assusta? Alunos, como diz nos pergaminhos U-Fu, não se pode ter mais sem ter a vida ancestrais. Sabe o aparelho de DVD de vocês? Sabemos. Antes dele, tivemos que ter o gramofone. Ah, que brega. E antes da giganorme TV a cores, a gente só tinha TV preto e branco. Puxa, mais brega ainda. E antes do Acampamento Sangrento 6... Que coisa! Acordem, estou falando! Sério? Porque parecia mais que você estava meditando. É, cara, somos crianças, não ligamos para a origem das coisas. Só queremos o que queremos agora! Ei, eu estava assistindo isso. E agora, com o U-Fu, eu vou transportar vocês para um dos meus filmes favoritos. Vocês estão nele! Tá legal. Tanto faz. Sabe esse filme em que estamos? Ele é o clássico da ciência, cria um monstro que não pode controlar. Que deu origem à ficção científica. Ah, isso é uma tomada. Assustador. Levanta! 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 Como é que vai? Ih, fuja. A ciência criou um monstro que não podemos controlar. É, eu estou controlando muito bem. Aí, corta essa. Isso não dói, mas é humilhante demais. Ótimo! Se não acham esse filme assustador, Controle U-Fu, ouça meu pedido. Coloque esses U-Fu e eu num filme para fazer eles borrarem as calças. Lá vem mais uma lição idiota. Isso é divertido. Contemplem o terror que é King Pyong. Em preto e branco. Bem-vindos ao King Pyong, o clássico que deu origem a todos os filmes de monstros gigantes. Estão com medo? Já fomos amarrados por vilões de verdade. Há cores. Boca, boca. Por falar nisso, isso é culturalmente insensível com as criaturas com máscara de madeira. É, eu sou um bobão, mas nem eu cairia nessa de criaturas com máscara de madeira. O que que foi isso? Duas palavras. Quem e liga. O mestre Yoh parece que quer mesmo nos ensinar uma lição. É melhor a gente fingir que está aprendendo para sair daqui. Não vamos premiá-lo por tentar deixar a gente mais sensível. Ele vai continuar nessa. O que vocês acham disso? Eu acho... Ah, fala sério. Que coisa falsa. Dá para ver todos os cabos. Do que vocês estão falando? É um clássico. A difiteria também, mas eu não estou interessado nela. E como você sabe da difiteria, hein, Yang? Eu achei a palavra estranha e também que podia usar ela para xingar alguém. Yin, Yang, fujam! Tenho quatro. Ah, é? Bom, então que tal... O ataque do nobe panda. Não. Ah, é? Bom, então que tal... A Maldição do Mumificado. Primeiro filme de zumbi. Que sono. A Criatura do Vento Úmido. Lobo. E que tal... Chato. Bilhas, idiotas. Estão me fazendo acabar com elas. Finalmente, um monstro que não fica mocegando. Mas que coisa. Eu estou tentando mostrar que minha geração criou coisas que a sua geração podia aproveitar. Mestre Yoh, não é que a gente não goste do que está tentando fazer. Só mata a gente de tédio. Yang! Não, tudo bem. Então vamos... Para casa. Fala sério. Não é a casa. Eu devo ter levado a gente para outro filme sem querer. Qual é? E aí? Você reconhece esse lugar? E voltamos ao Acampamento Sangrento. Original em preto e branco. Teve o primeiro Acampamento Sangrento? Eu falei isso. E não é a cores? Foi o primeiro filme de terror que fizeram. De onde acha que tiraram a ideia do segundo até o sexto? Agora estão com medo? Não! Se quisermos viver, temos que ter um plano. Por que não perguntamos ao Cameraman? Cameraman? Não tem Cameraman. Temos que nos separar. Não! Você sempre fica junto nesses filmes. Coisas ruins acontecem quando se separam. Cuidado! Cara, a gente tem que se separar. Está bem. Tá legal. Retira o que disse. Esse filme é super assustador em preto e branco. E sem o original? Não haveria o Acampamento Sangrento 6. Eu admito. Eu já entendi. Já entendi. Aham. Agora podemos sair daqui. A gente já podia ter saído daqui antes? Mas o papai preto e branco aqui precisava ensinar a vocês uma lição. E ela já acabou. Quando você quiser. Essas pilhas. Porque sempre acabam na pior hora possível. Porque é exatamente o que aconteceu no Acampamento Sangrento 2 ao 5. Vou iluminar. Como termina o filme? Todos são devorados. Faltas do poder! Punhos de fogo! Transformar! 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 Uma loja de conveniências. Podemos comprar as pilhas. Comprem as pilhas. Eu cuido dessa coisa. Eu posso ajudar? Pilhas! Corredor 4. E o cinerar! Não vá! Não vá! Finalmente! Uma conveniência! É o que acontece quando nos separamos. Interrompemos o filme para anunciar que vamos dar o fora daqui! Bem... Isso foi irado! Então, agora vocês aceitam que os filmes modernos devem aos clássicos? Imagina só, mestre Yoh. Agora, assistir o Acampamento Sangrento 6 vai ser uma experiência mais enriquecedora. Né? Ou é censura 13 anos e vocês não têm 13 anos. Mas eu vou me divertir. E a gente? Eu não estou com medo. Vamos tentar de novo. Prestem atenção agora. Aquele! De novo! Use seu UFU, hein? O UFU será sempre um guia melhor do que uma sorte boba. Ei, o que tem aí? A menos que você seja o Yang. O que quer dizer com isso? Acorda, irmã. Quando se trata de sorte boba, você não é mais sortuda nem mais boba do que eu. Ai, eu não acredito que eu comi todo o cereal e não tinha nenhum brindezinho. Ei, hein, saca só. Eu estava limpando a casinha e achei esses brinquedos legais dentro. Dentro do quê? Nem queira saber. Tem uma Yin nessa casa? Ah, tem, 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 sou eu! Ótimo! Cadê o seu irmão? Ele ganhou uma bicicleta nova! Um trevo de quatro folhas! Deve ser o meu dia de sorte! Olha, um trevo de cinco folhas vem no seu dia de sorte, hein? Obrigado, garoto! Aí, leva o meu ouro! Valeu! É, eu não acredito na sorte. Boba ou outra qualquer, é só uma coincidência. É, você tem razão. Que isso debaixo do seu pé? Oi, obrigado, garoto! Toma, outro pote de ouro! É agora que você pira. Essa é a pior sorte de todas! Venho pedir um conselho sobre como fazer um monte de tricano explodir e jorrar lava em toda a cidade. E você me diz que eu vou ser derrotado por Yi Yang. E depois arrastado num caco de vidro por uma manada. Eu quero alguma coisa mais positiva aqui. Quero meu dinheiro de volta! Sinto muito. Temos uma política rígida de não devolução no Long Jax. Dois, três... Mas espera aí. Sou do mal! E vou ficar com isso. Olá, cadê o senhor vidente? Tem alguém aí? Olá, eu sou o senhor vidente. Como posso ajudá-la? Tá legal, o idiota do meu irmão é o cara mais ortudo do planeta. Tem alguma coisa pra me deixar com mais sorte do que ele? Bem, não é assim que eu trabalho, mas eu posso jogar uma praguinha nele. Quer saber? Só um minutinho, tá legal? Aqueles UFO não podem me deter se forem distraídos por um saco enorme de... Biscoitos do azar? Legal! Mas como é que eu vou fazer o meu irmãozinho comer isso? Não coma isso! Eles são só meus! Você vai bater a cabeça? Que idiota! Tá na hora de eu ir pro parque! Ai! Eu posso ir com você, Yang! Eu tenho a sensação de que o dia vai ser interessante. Subam aqui e vejam o maior tablete antiácido efervescente do mundo! Ei! Isso vai ser maneiro! Eu tô louco pra andar em tudo, principalmente no vomitador. Aquela coisa que me faz vomitar. O que você vai fazer? Ah, eu não sei. Esperar que você... Bata bem forte com a cabeça num sino. Espera sentada, porque é ruim de acontecer isso. Ai, ai, vamos nessa, Yang! Quantas garrafas de refrigerante! É! O sortudo que adivinhar o número exato de garrafas usadas ganhará refrigerante pro resto da vida! E esse sortudo sou eu! A não ser que esteja prestes a ser apropelado por um carro em fuga. O número exato é 4.607.000... Ah, desculpa. Não é 4.607.000... É 4.670.000... Cara, esse dia é o mais azarento da minha vida. E você não chegou nem na metade. Ué! Esse aqui já era. Ei! Fala sério, isso aqui é muito legal. Ah, que maldita! Eu vou precisar de alguma coisa pra partir isso. Olha! Olha! Cadê as abelhas? Beleca! Prontinho! Qual é o próximo? Ah, você vai ser alérgico a abelhas de repente. Legal! Essa não é melhor me levar pro médico. É, esse é o som de uma ufu idiota distraída pela dor do irmão. E voltando ao meu assunto favorito... Eu! Valeu! Do jeito que está hoje, eu devo te ver em 10 minutos. Vou te dizer, hein, Yang. Parece estar aceitando esse azar numa boa. É, é só uma sorte boa, certo? Não que eu esteja enfeitiçado ou sei lá o quê. Ah... O que é isso? Ah, nada que te interessa. Agora interessa. O quê? Um martelo gigante vai te derrubar num tanque de piranha-assauros carnívoros? Sinto muito! É, mais ou menos. Você está bem? Exatamente o que estava na sua sorte idiota. Pode me dizer o que é que está acontecendo aqui? Viva! Finalmente! Tá legal. Sabe, ela achou que você tinha toda a sorte. Então, achei. O dia seria muito bom pra fazer explodir um monte de Trixano. Não seria divertido, eu também achei. Mas eu precisava de dois fora do meu caminho. Então... Você não sabia que era eu. Você me deu os biscoitos do azar? Você me deu os biscoitos do azar? Eu dei! É isso mesmo, eu dei os biscoitos do azar. Olhem só a hora. E onde eu consegui esse relógio? Tenho que fazer blub blub, fiz... Pum! Excuse! Você fez isso comigo? É... É um... Eu estou tão orgulhoso de você. Você desceu ao meu nível. Tá legal. Vamos ver o último biscoito e acabar com o plano idiota do Carl. Bom. O quê? Tá olhando o quê? É que você se sujou por vingança. Eu... Eu te amo agora, só isso. Ah, tá. Vê se me ama depois que ler isso. Você será esmagado por um meteorito giganorme. Ah, não. Dessa vez eu vacilei feio. Ainda não. Olha, você cuida do Carl. Eu cuido pra que a última previsão do biscoito não aconteça. Mas já comeu ele. Então eu só tenho que colocar pra fora. Um provomitador. Rápido! Muito bem, vamos ver. Martelo? Ah, certo. Tablete antiácido efervescente gigante. Aqui, um grande meteorito manter os idiotas o fogo. Fabuloso. Parece que vai ser um mar de Carl. E quem não gosta de um Carl feliz? Poxa, essa foi fácil. Ah, por favor. Nada na vida é fácil, garota. Ah, espera aí. Não tenho que me preocupar em te esmagar com o martelo. Gargalejar efervescer, ótimo. Vou cobrir vocês e toda a cidade com lava em vez disso. Ah, eu preciso impedir o vulcão de entrar em erupção. Sério? A pergunta é... Mas qual deles? De novo. Escolha um destino, querida. Qualquer um. Viu? Estou te dando uma escolha legal porque eu sei que a sua sorte é um horror. Caramba, eu preciso tampar um desses vulcões. Mas qual? E como? Use o seu Ufui. O Ufui sempre será um guia melhor do que uma sorte boba. Mas pensando bem... O quê? Ah, não. Uma dessas coisas vai explodir e você não vai impedir. Oi, se lembra de mim? Você escovou os dentes? Não. Usar meu Ufui. Usar meu Ufui. Uhu. une... Itune... Ufui. tefu. Agora! Ha! Errado! Você escolheu errado. Você... O quê? Com toda a sorte, boba! Sem sorte! Ufu! Essa foi uma sorte boba! Ai! Ai! Isso é afiado! Aham! Tá gostando de mim agora! Aquele! Aquele! Três de cinco! Finalmente usou seu Ufu pra vencer a sorte, né? É! E o meu irmão! Ele não entende que a sorte boba dele acabou? A sorte sim! A bobeira não! Ah! Quatro de sete! Isso é mais bobo! Abertura deろ! Abertura deろ! Abertura deろ! Transcrição e Legendas Pedro Negri